YouTube, como é que você chama? Bebezão. Agora tá gravando, mas é o Bebezão, ó. É o original. Marco pela Estrada da Vida, um abraço, Bebezão, e você? Paulo, Paulo. Paulo, da onde? Capinzão, Santa Catarina. Olha, Capinzão, Santa Catarina, tá vendo aí, galera? Um cargueiro qualificado e um colega qualificado. Obrigado aí por estar aí com a gente na enraldagem, né? E vendo nossos vídeos e também ajudando aí a Perboni a crescer. Descarregou aí, né? Não, vamos descarregar agora. Vai descarregar agora? Não, então vai encostar, ficou bom, vamos filmar ele descarregando aí. Um abraço aí pro amigão lá, vai com Deus, hein, proteção aí. E o colega aqui, um abraço aí. Agora tá gravando mesmo, Perboni Brasil. Perboni CEP. Que que é esse? CEP ou o quê? CEP. Perboni CEP aqui. Ah, é? É. Ah, então tá aí, gravaram não. Pra mim tudo é Perboni Brasil, né? Tá no Brasil ali, é Marco pelas Estradas da Vida, é o dia a dia e a vida de um caminhoneteiro. Né? Vamos aqui, ó. Meu cargueiro tá ali, nem me preocupei com a fila, por quê? Tem a fé, né? Quando trabalha, carrega a fé junto. Bacana? Vamos lá. Aí, qualificar. Vai descarregar agora aí mais um cargueiro. Vamos filmar aí descarregando, vou dar uma pausa aqui pra gente concluir aqui. Um abraço a Ceilândia, chegando cedo aqui, animado, falando demais, né? Mas também não tô preocupado. Um abraço lá pra Goiânia lá, né? Um abraço lá pra minha família feitosa, minha família caciquinho, né? Tive tempestades na minha vida, não importei. Fiquei desempregado, preocupei. Tava doente. Tive diabetes, fala você que tem diabetes. Mas sabe como é o que eu tratei? Com a fé. Acreditei que eu ia voltar a trabalhar e a minha diabetes ia reduzir. 110, 100, controlada. Faço minha alimentação tranquila, faço chás, deixo o espírito alegre, né? Mesmo nos momentos de... Às vezes você acha que tá chato aquela carga, aquela viagem, aquela estrada, né? O cargueirão tá aí lavado, chique, ó. Olha como o bichão tá bonito aí, ó. Câmera pra todo lado filmando, tem as câmeras, né? Desliguei o aparelho aqui porque já vai descarregar. Desliguei agora, né? Na hora que cheguei aqui. E nós tamo em Ceilândia. O povo trabalhando domingo pra levar aí pra sua mesa, ó. Com arroz, feijão, né? É, batata, tudo que tem aqui, né? Carne eu não sei, né? Mas a parte das frutas tá tudo aqui. Então é o seguinte. Vou contar um testemunho aqui em Escolho d'água. Me deram a oportunidade de um carrinho de mão. Eu não era nem motorista especializado. Tinha carteira. Só dê. Dê, né? Graças a Deus. Eu peguei e agradeci. Pois, agradecendo aquele carrinho de mão que me deram pra trabalhar, é hoje eu cheguei aqui, né? Nesses caminhões magníficos, lindos, maravilhosos. Nessas empresas super qualificadas que pegam pessoas de alto nível, né? E eu fiz parte do treinamento. Fiz parte da seleção. E hoje agradeço a vocês aí. Perbone Brasil, direção, gerência, colegas, o pessoal do Pátio lá. Mozart lá, os amigos lá. Todos lá. O gordinho lá da borracharia. E um abraço, tá? Então, finalizando. Me deram a oportunidade de um carrinho de mão. Eu peguei e agradeci. Foi agradecendo que eu cheguei aqui. Nesses caminhões modernos, magníficos, né? Então, encarem o pior serviço como se fosse o melhor serviço, né? Que aí você vê a diferença. Se aquele serviço é ruim, encare ele. Fala que ele é bom. Coloque o seu espírito pra achar que ele é bom, né? Que aí você fazendo isso, ele vai ser bom, né? Os piores momentos é a falta de dinheiro. Às vezes o salário não deu porque às vezes você não conseguiu. Gastou muito. Ou então você achou que vinha mais e às vezes ganha produção e vem menos, né? Então é assim. Coloque a fé na sua frente, né? Coloque aí a gratidão em todo lugar. Esqueças. Fofocas de motorista, picuinha, coisa que não dá fruto, né? Deixa pra lá. Sempre o positivo na sua frente. O patrão te puxa a orelha. Ele tem que te puxar a orelha. Mostrou o pai e puxava a nossa. Por isso que somos hoje homens sérios e trabalhadores, né? Bacana? É Marco Antônio Caciquinho. Em 22 anos de motorista carreteiro, 26 de experiência. Motorista de táxi, motorista de pessoas, pessoas particulares, né? Motorista de caminhão, betoneira, ônibus, caminhão de truco. Foi muita coisa. Eu gostava de trocar de emprego, mas pra pegar experiência. E hoje eu tô aqui, deixando um bom legado e tudo que eu sei eu vou ensinar a você. Você que me assiste no meu canal do YouTube, Marco Pelas Estradas da Vida, tá bom? Então, eu vou ensinar a você o que eu sei, porque o legado que a gente deixa mesmo é só a lembrança, né? E as boas coisas. Tá aí, um abraço. Finalizando aqui a descarga da Perbone Brasil. O pessoal do Contene aí veio trazer uma carga pra nós aí. É, não sei se é importado, o que que é, mas tá aí. São frutas qualificadas, frescas, do Brasil e do mundo para a nossa mesa. Vamos finalizar com o rapaz descendo ali a carga. Vou filmar novamente aqui, ó. Eu sou feliz aqui. Eu agradeço aí, né, aos diretores, né, proprietários da Perbone Brasil. Tá aí o telefone. Esse é da Seasa, Ceilândia, né? Bacana? Então tá aí. Hoje tá fechado, fazendo descarga, né? Amanhã cedo o pessoal vem comprar. Tá tudo geladinho, tudo arrumadinho, fresquinho. Chegou hoje, né? Tá guardado. Tá aí, ó. Pra encerrar o vídeo, Perbone Brasil. Eu vou encerrar em você. Então tá bom. Um abraço pra Perbone Brasil. Tá vendo? Profissional competente. A fruta deliciosa chegando pra sua mesa. Amanhã você pode vir aqui fazer a compra, ó. Pode chegar cedo e fazer sua compra aí. Perbone Brasil. Um abraço. Doutora galera. Goiânia. O pessoal do transporte, o pessoal da administração, do logístico, né? Ao senhor Walter, né? Nivaldo, meu gerente, super qualificado e competente com grandes histórias de sucesso da vida, né? E o nosso diretor, né? O senhor Marcelo aí. Um abraço. Muito obrigado. Tamo aqui divulgando sempre. Por quê? Adoro ficar aqui, trabalhar aqui. Tô feliz. Tô indo pra casa almoçar o domingão, mas primeiro trabalhando. Um abraço. Tchau. Tudo bom.